Pessoal, bom dia! Hashtag Broca Maria Aparecida na área. Vou tomar meu cafezinho da manhã, já tomei meu banho, pessoal. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Depois eu mostro, tá bom? Depois eu vou gravar lá no quarto. Bode encerra, bode encerra. Vou tomar meu café. Como eu não gosto de margarina, eu sou uma encrenca mesmo, tá? Eu não gosto de margarina, eu comprei maionese. Mas eu tenho que comprar, é doce. É geleia. Mas eu prefiro fazer, né? Eu vou comprar uma frutinha lá e vou fazer. Vou fazer, talvez, de morango. morango. Não gosto muito de morango, mas uma vez ou outra, eu gosto. Aceita tomar café comigo? Vou comer pão integral e bolacha, tá? Pão integral e bolacha. Isso eu faço como eu não manchar o pano. uma café com leite. Servido? Esse é o meu café. Sempre como é. E, beijo pra vocês. E, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!